Cores secundárias com a professora Nayara Ruda Cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de duas cores primárias em partes iguais Cores secundárias são laranja, roxo e verde Juntando as cores azul e amarelo temos a cor verde Amarelo com a cor vermelha temos a cor laranja Vermelho com azul temos a cor roxo Laranja temos a cenoura e a laranja Na cor verde temos o kiwi e o abacate Na cor roxa temos a uva e a amora Vamos fixar as cores secundárias Amarelo com vermelho temos a cor laranja Azul mais amarelo temos a cor verde Vermelho mais azul temos a cor roxo Cores secundárias laranja, roxo e verde Agora é a sua vez Qual desses itens tem a cor laranja? Muito bem, o coração Qual desses itens tem a cor roxo? Muito bem, a flor Qual desses itens tem a cor verde? Muito bem, o camaleão Cores secundárias laranja, roxo e verde Se você gostou desse vídeo curte, comente e compartilhe com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no nosso canal